E aí, Rapaze, com a satisfação, esse que quer, esse maloca. Salve, galera! Venhamos fazer uma música aqui, o Corinthians em homenagem ao Mundial, só pra quem é corintiano. Não sei muita letra, a gente fez agora, vamos cantar aqui, valeu? Manda a palavra, o que é? É, lá, lá, uê, lá, uê, bate na palma da mão. É o time do Corinthians, campeão lá no Japão. É, lá, lá, uê, lá, uê, bate na palma da mão. Manzai, jogai por nós, Corinthians, com garra e união. Sabe por quê, maloca? Um mil de disciplina, timão que vem a E, muita dignidade, objetivo de vencer. Na lateral esquerda, oiteio Fábio Santos, na direita dando garra, capitão é Alessandro. Na zaga, Paulo André, o Chirão passar não vai, o Gássio virussando com defesas geniais. Então dançai, Corinthians, jogai por nós, avante. É o Ralf e o Paulinho, formou os dois volantes. Falou pro Jorge Henrique, Danilo, outro nível. Guerreiro tá ligado, seus dois gols inesquecíveis. E pra quem tá no banco, também tem os seus valores. Valeu, é, pessoal, cheio de heróis da intenção. É, la, 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 la. A reunião Salve, galera! A reunião Valeu, galera! Mais ou menos assim, uma prévia pra vocês, Keké e Malorna. É nóis! Valeu!